Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar localizando a numeração e-mail do seu Moto G6 Play, beleza pessoal? A numeração e-mail pessoal, nada mais é do que como se fosse para nós o CPF, para o carro, o número do chassi, para algum produto, código de barras É algo para determinar que aquele produto, ele tem aquelas informações, ele meio que é único, aquela numeração serve para identificar cada produto Lógico, vai ter outros tipos de Moto G6 Play, mas por exemplo, o meu, ele vai ter um número identificador, que é esse número e-mail E eu vou mostrar para vocês onde que ele está localizado pessoal Essa numeração e-mail também pessoal, serve para você identificar se o seu celular, ele tem alguma pendência, alguma conta que você paga Se ele está bloqueado ou não, porque o dono, a gente como proprietário do celular, a gente se por acaso esse celular for assaltado, ele for roubado A gente pode ir na delegacia, prestar uma ocorrência e bloquear muitas, eu não sei se ele bloqueia 100%, ele deve bloquear cerca de 80% a 90% Mas ele bloqueia coisas como acesso à internet, acesso a atualizações do sistema, acesso a algumas configurações Tem casos que ele meio que bloqueia, você não consegue nem usar o celular direito, você não consegue nem abrir os ícones Então é bem interessante você ter esse tipo de informação guardada, para você verificar alguma coisa, se precisarem da sua numeração e-mail E você não tiver no celular, é bom você deixá-la anotada em algum outro lugar, beleza pessoal? Mas eu vou mostrar aqui para vocês onde que ela está, a gente vai abrir o ícone configurar, metrando as configurações Vamos vir, a gente vai descer aqui, vamos vir em sistema, vamos clicar em sobre o dispositivo pessoal Só que aqui eu vou tapar algumas informações, como eu falei pessoal, essa numeração é muito importante, ela é única Ela é como se fosse a numeração IP do meu telefone, a gente deve tratá-la com sigilo e com segurança para a gente manter a nossa própria segurança Então eu vou tapar aqui, rapidinho, vou clicar aqui E aí pessoal, eu vou descer aqui e vocês vão ver que vai ter a numeração e-mail Vou descer com calma, ó, e-mail O começo do e-mail pode ser igual pessoal, 3541 Mas eu sei, opa, eu olhando aqui pessoal, com certeza eles não são números iguais Eles são números diferentes, o começo deles pode ser semelhante ou não O seu celular também pode ter uma numeração e-mail ou mais de uma No caso dois, eu não sei se pode ter até três numerações e-mail Geralmente a primeira numeração e-mail pessoal é para auto-identificar o celular E a segunda numeração e-mail é criada pelas operadoras pessoal Para elas estarem usando e acessando algumas informações que eles precisam para estar enviando um pacote de internet E créditos e coisas do tipo Beleza pessoal? Então se você tinha alguma dúvida em relação a onde encontrar a numeração e-mail E se essa numeração e-mail é importante, é importante sim Tenha sempre em mente que só você deve conter essa informação e-mail Então mantenha ela com sigilo, com segurança para você sim Se precisar da numeração e-mail, você sabe onde está localizando Onde localizar ela no caso Beleza pessoal? Então basicamente o vídeo foi esse Eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo